Olá amigo internauta, você está ligado na Web TV Redentor da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e nós estamos juntos mais uma vez num episódio do programa Clique, Caminhando à Luz da Iniciação Cristã. No episódio de hoje, para a gente começar, como a gente sempre costuma fazer, queremos trazer para você a reflexão desse trechinho, esse versículo da epístola de São Paulo a Timóteo, a primeira epístola, capítulo 4, versículo 12, na qual nós lemos assim, Ninguém te despreze por seres jovem, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé, na castidade. Olha só que bonito, não é pela idade, muitas vezes que a gente mede a maturidade, mas sim pela santidade, que é graça de Deus. E para a gente falar justamente sobre a questão da juventude, e mais especificamente, sobre a iniciação à vida cristã de jovens e adultos, que hoje está aqui conosco, a Jandira, que é coordenadora da, ela faz parte da comissão arquidiocesana, trabalhando com a iniciação à vida cristã de jovens e adultos. Muito obrigada, Jandira, pela sua presença aqui conosco. E, Jandira, você veio hoje aqui para trazer algo muito especial, que vai acontecer agora em breve, na nossa arquidiocese. O 13º Seminário, justamente para a formação de catequistas que trabalham com jovens e adultos. Conta um pouquinho para a gente qual vai ser a temática, de onde veio a inspiração para a formação desse ano de 2019. Boa tarde, Tatiana. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde, gente. Esse ano, na nossa 13ª edição, nosso querido seminário, já faz parte da nossa rotina, nossa arquidiocese, nós vamos tratar sobre a Christus Vivit. É a última exortação pós-sinodal do Papa falando para a juventude. Então, catequistas que trabalham com toda a iniciação à vida cristã de jovens e adultos, é uma oportunidade muito grande de nós nos alimentarmos a partir desse documento, para dele tirarmos pensamentos, ideias, oportunidades, soluções, caminhos de trabalhar com os nossos jovens. Nós vivemos uma realidade muito dura, muito difícil. O Papa faz reflexões muito importantes sobre todas as realidades da mídia, das explorações que a nossa juventude está sujeita, e de como nós podemos, como catequistas, como responsáveis também um pouco da formação espiritual desses jovens, tratar dessas questões. Então, como eu disse, mais do que formar o catequista, ele vai beber desse documento, para que ele, alimentado, ele possa reverter isso, transformar isso em uma forma bem concreta de trabalhar com os nossos jovens, que precisam muito, muito, muito dessas palavras que o Santo Papa aqui nos dirige. E como é que vocês estão pensando? Como é que está organizada a programação desse dia, do 13º Seminário? Quem vão ser os pregadores? Como é que vai ser a dinâmica? Sim, nosso assessor, Dom Paulo Romão, vai comparecer conosco, como ele sempre nos apoia. Então, ele vai iniciar o nosso seminário com uma missa, presidindo uma missa. Na sequência, nós vamos ter, como sempre, um lanchinho, e depois vamos montar uma mesa, onde a gente vai conversar um pouquinho. Então, além de Dom Paulo Romão, vamos ter a presença da nossa queridíssima irmã Lúcia, que vai nos ajudar a falar um pouquinho, entender um pouquinho como acontece a construção de um sínodo. É importante a gente entender como a igreja tem a participação do leigo na construção desses documentos e como eles depois vêm para a gente, para que a gente possa deles aprender alguma coisa. E, na sequência, então, teremos Dom Paulo Romão, que vai falar, vai apresentar de maneira resumida, é óbvio, o nosso documento querido. E isso não substitui, lógico, catequistas. A leitura e o estudo na comunidade de todas as coisas que ele diz para a gente. E, fechando, a nossa querida irmã Patrícia também vai conduzir para a gente uma reflexão sobre a passagem que está sendo trabalhada no mês da Bíblia. Porque o seminário, nos últimos anos, ele vem acontecendo em setembro justamente para que se torne uma atividade da Iniciação Cristã de Jovens e Adultos no mês da Bíblia. Então, para não deixar de mencionar a importância da Sagrada Escritura e de todo o nosso trabalho em cima dela, vamos fechar o nosso encontro com a reflexão sobre a passagem principal que vem regendo todo o trabalho das mostras bíblicas, das feiras bíblicas da nossa arquidiocese. Muito bem. Jandira, a gente quer pedir, então, para que você faça o convite para as pessoas que estão assistindo a gente. Diz dia, horário, local, se paga alguma coisa, como fazer a inscrição. Faz o convite para o pessoal que está nos assistindo. Então, catequistas, não percam essa oportunidade. Nós vamos nos encontrar, então, no dia 28 de setembro, aqui no edifício João Paulo II, lá no auditório, das 8 às 13 horas. A inscrição será feita online, através de um link que nós vamos divulgar em todas as redes sociais que estão vinculadas ao nosso trabalho, ao nosso blog, Instagram, tudo que nós temos, não é? Então, lá nesse link, você vai clicar, vai fazer a sua inscrição dos catequistas que você pretende trazer e, no momento da sua inscrição, você já vai ficar sabendo qual é a programação e qual é o lanche que será partilhado. Então, por vicariato, quando o seu vicariato é a Leopoldina, lá você vai ver o lanche que cabe ao Leopoldina. E ali você pode colocar quantos catequistas você pretende trazer para o nosso congresso, ou para o nosso seminário. Importante, aqui no João Paulo II, nós temos vagas limitadas. Então, não deixa para a última hora, porque a gente vai ter que encerrar quando chegarmos ao número que está determinado aqui para a gente disponibilizar. Está certo? Então, fechando, 28 de setembro, das 8h às 13h, aqui no edifício São João Paulo II, nosso 13º Seminário para a Iniciação Cristiana de Jovens e Adultos. Isso aí. O edifício fica na rua Benjamin Constant, número 23, na Glória. E o auditório do segundo andar fica bem pertinho da saída do metrô. Está bom? Jandira, muito obrigada pela sua presença. E a gente espera você no próximo episódio do Clique. Até lá. E a gente espera você no próximo episódio do Clique.